TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Viver com Fé e Saúde. É uma alegria muito grande, minha e de toda a nossa equipe aqui da TV Imaculada, em receber cada um de vocês aqui na nossa TV, a Casa da Mãe Maria. Então, muito bom ter a participação de todos vocês, vocês que acompanham, vocês que são aí fiéis à nossa milícia da Imaculada. Claro, vocês sabem que além da alegria, além de toda a fé e esperança que a gente vai colocando na nossa vida, é impossível a gente iniciar o nosso programa, que é feito com todo esse amor para vocês, sem nos consagrarmos à Nossa Senhora. Então, eu já convido cada um de vocês aí, silenciando o coração, fechem os olhos e vamos nos consagrar à Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. E vem uma mansidão total quando a gente realmente nos coloca nos braços da Mãe Maria, né gente? E olha, mês de Maio está encerrando, está indo embora e como falam, né? Mês das Mães, exatamente para poder fechar esse mês maravilhoso, embora eu acredito que dia de mãe é todos os dias, a minha mãe maravilhosa, que eu fico morrendo de saudade, né? Todos os dias é dia das mães, gente! Mas, a gente trouxe aqui, para finalizar o mês de Maio, nós trouxemos Maternidade vs Carreira Profissional. Ai, ai, ai! A nossa convidada é a Liz Damasceno, ela que é terapeuta familiar, tem uma grande experiência em relação a isso, já está nos aguardando ali para a gente poder falar dessa nova forma, né? Que nós estamos trabalhando aqui no Viver com Pé e Saúde, à distância. Então, ela já está aguardando e vai falar com a gente, sobretudo um pouco sobre essa experiência dela, da questão da maternidade também. Eu tenho certeza que vocês vão amar o nosso bate-papo. Mas, agora, nós precisamos ir para um breve intervalo, voltamos já já com o programa Viver com Pé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Pé e Saúde, agradecendo, né, gente, a presença de cada um de vocês que nos acompanham, seja pela TV, seja pela internet, pelo YouTube, que vocês também podem acompanhar as reprises dos programas lá. Então, muito obrigada, mais uma vez, pela companhia de cada um de vocês, pelas sugestões de temas que vocês nos dão. No decorrer do programa, eu vou dar os telefones aqui, que você pense em alguma coisa, olha, eu gostaria que vocês abordassem determinado tema. Nós vamos correr atrás e vamos trazer as informações aqui para vocês. Como dissemos no primeiro bloco, olha só o tema dessa semana, gente, maternidade versus carreira profissional. A nossa convidada está aqui pela primeira vez no programa Viver com Pé e Saúde, mas ela já é sócia aqui há muito tempo da Rede Ministra da Imaculada. Já participou de vários programas, inclusive com a nossa querida Mirtes, na época na rádio da nossa Imaculada. E é a terapeuta familiar Liz Namaceno. Querida, muito obrigada pelo seu sim aqui para o Viver com Pé e Saúde. Você que já é figurinha aqui na Imaculada, né? Então, muito bom receber você aqui conosco pela primeira vez no Viver com Pé e Saúde, Liz. Muito obrigada, olá. Eu agradeço o convite. Para mim é uma alegria estar a serviço da vida de vocês, das pessoas que vão assistir, contribuindo um pouco com o meu trabalho, com a minha experiência, com a minha vivência. Exato. Querida, e assim, maternidade versus carreira profissional. Antes, eu acredito que atualmente ainda existe um pouco disso, né? Aquela cobrança da mulher sobre casamento, sobre maternidade. A pessoa, a criatura casou, já tem que ter filhos. Ou então, de qualquer forma, ela precisa casar, constituir família e tudo mais. Só que, no entanto, se tornarem mãe, né? Só que, no entanto, algumas mulheres, elas ou fazem a opção de não ter filhos, ou não casar, ou então, em determinado momento da sua vida, da sua carreira profissional, inclusive de casamento, também falam, não, agora eu quero realmente ser mãe. Agora, realmente, eu quero focar nesse cuidado de um filho, porque trazer um filho ao mundo é de muita responsabilidade, né? Então, após o nascimento do filho, é possível sim conciliar cada vez mais, e isso as mulheres vêm mostrando, né? Carreira e maternidade, Liz, conta pra gente, porque é um boom de transformações, né? Nasce um filho, mas também nasce uma mãe. Por mais que não seja o primeiro filho, sempre é uma experiência diferente, né? Conta pra gente sobre essa questão de conciliar uma coisa e outra, querida. Realmente, de fato, quando uma mulher decide ser mãe, né? Uma série de transformações já vão sendo estabelecidas nessa mulher, nessa relação com a mulher, com o seu trabalho, com a sua família, com o companheiro, né? Então, a gente fica, de fato, muitas vezes sem saber por onde caminhar, porque é algo muito novo, tudo muito diferente. E o que eu observo, muitas vezes, é que essa mulher, por desconhecer a si mesma, fica perdida em alguns contextos e acaba por criar uma série de expectativas que nem sempre são condizentes com a realidade que ela vive. Então, a maternidade dela é muito mais voltada pra atender a necessidade, a expectativa que o outro cria, do que a própria realidade que ela vivencia. Então, a mãe, ela fica tentando agradar os outros e esquece de olhar pra si mesma e pra relação que ela tem com o filho, que ela tem com o companheiro, que ela tem com o trabalho que ela exerce. Porque maternar e trabalhar são questões que servem à vida. Por meio do meu trabalho, eu sirvo a vida de muitas pessoas. Eu contribuo com muitas pessoas. Quantas pessoas estão sendo tocadas, estão sendo atingidas por meio do nosso trabalho e de todas as pessoas que estão por trás dessa câmera, né? E todas essas pessoas que aqui estão hoje trabalhando tiveram uma mãe e um pai. Tiveram dois seres que disseram sim à vida dessa pessoa. E a mãe e o pai, por um tempo, dedicaram parte do seu dia a dia pra criar essa pessoa, pra criar esse filho, pra dar condições que ele pudesse, em um determinado momento da vida, ter autonomia pra seguir sozinho. Então, compreender que a maternidade e a vida profissional são formas de servir, traz uma leveza pra nós mulheres. Porque aí a gente não precisa dizer assim, por exemplo, Ah, eu sou só mãe. Já viu essa expressão? Já. Eu sou só mãe. Como se ser mãe fosse algo menor. Mas é uma grandeza muito grande. E compreender que em uma fase da minha vida, cronológica, talvez o meu olhar, o meu tempo, a minha prioridade vai estar pra criação dos filhos. Tanto pra mulher quanto pro homem, né? Exato. Alguns pais também optam por modificar as suas carreiras, por encontrar outros trabalhos, pra que possam estar mais juntos com os filhos. As mães também fazem esse movimento. Sem dúvida. Aquilo que você falou no início, de repente, de não se perceber, né? Em relação a essas questões todas, dessa mudança drástica que acaba acontecendo, Seria, talvez, um tanto quanto pela questão de as pessoas romantizarem a maternidade? Porque, de fato, é muito lindo. Tem uma mudança muito grande na vida de um homem e da mulher. É uma responsabilidade que nós trazemos à vida, né? E o fato de as pessoas romantizarem de que é, sim, muito bonito, mas também é de muita responsabilidade. E que você vai ter que acordar de madrugada, sim. Você vai ter que fazer opções, você vai ter que fazer escolhas, sim. E que a amamentação, embora é a vida que você dá ao seu filho, né? Aquele momento lindo de você amamentar o seu filho, mas também pode ser envolto a dor, né? Dor física, dor emocional. A gente fala até da questão da depressão pós-parto, enfim. Então, isso também pode estar, de certa forma, aliado à questão de romantizar esse momento, querida. Eu acredito que, muitas vezes, dentro desse processo de maternar, e com o contexto que nós vivemos hoje, a gente tem cada vez menos um suporte presencial, né? A nossa rede de apoio, família, amigos. E a gente começa a ter uma comparação com as outras mães nas redes sociais. Isso, sim, gera uma angústia, um peso. Porque o que eu posto na rede social é 2% do que eu vivo. E ninguém posta os momentos de tristeza na rede social. A grande maioria posta a alegria, o momento de felicidade. Isso é bom? É bom. Mas eu preciso olhar quais são as transformações que estão acontecendo aqui dentro comigo. A minha forma de olhar e viver a maternidade é diferente da forma como a minha irmã viveu a maternidade dela. Por que eu estou usando esse comparativo? Porque nós estamos dentro do mesmo núcleo familiar. Vivemos experiências semelhantes e temos experiências com a maternagem totalmente diferentes. É subjetivo, né? Imagina eu me comparando com uma pessoa que é filha de outra mãe, de outro pai, de outro sistema familiar, de outro país, tem culturas, influências culturais, econômicas e sociais totalmente diferentes. Então, isso gera um peso, porque faz com que a gente se sinta menos. Com que a gente se sinta pior. E quando eu me comparo com o outro, eu não estou olhando para mim. Eu estou olhando o que o outro está fazendo. E eu acho que o grande desafio de quando a gente decide, ou quando a gente tem um filho, porque nem sempre a gente decide ter um filho, né? Às vezes a maternidade acontece. E às vezes a gente fala, não deveria ser nesse momento, ou deveria ser. Mas fato é, qual é a realidade hoje para mim? Estou com uma criança. Gerei uma vida. Isso tem uma grandeza muito grande. Sim. Apesar do desafio que isso gera. Então, a maternidade, a paternidade, uma criança na nossa vida, faz com que a gente olhe para as nossas dores. Quais são as coisas internas aqui, dentro de mim, que ainda não foram resolvidas? Como está a minha relação com a minha mãe, com o meu pai? Como é? Como eu olho para eles? Como eu olho para a criança que eu fui um dia? Quais foram as coisas que faltaram, que eu senti que faltaram para mim? Será que se eu olho para isso, mas eu tento colocar para baixo do tapete, eu também não estou transferindo essa dor para o meu filho? É. Porque às vezes eu não estou olhando o meu filho, eu estou olhando a minha criança refletida no meu filho. Exato. Então, isso vai gerando a necessidade da gente, como pai, como mãe, também olhar para as suas feridas emocionais. Sem dúvida. Também compreender que você também tem uma história. Que o seu pai e sua mãe fizeram as questões que eles fizeram, do jeito que eles fizeram, com a realidade deles. Com o contexto deles, né? Talvez a sua mãe e o seu pai não tinham a condição de ter alguém que ajudasse em termos psicológicos para olhar para as suas questões, para as suas dores. Então, a gente, como pai e mãe, é uma frase que eu tenho acreditado muito. A gente erra tentando acertar. Já ouviu? Querendo sempre fazer o melhor, até porque não há um manual, né? Querendo fazer o melhor. Me diz em relação a essas principais mudanças que acontecem na vida da mulher e como que ela pode fazer para ela se adaptar melhor a essa nova rotina, Liz? O que me ajudou muito, na minha experiência, foi buscar informações. Foi buscar um conhecimento. Porque a gente se prepara para uma carreira profissional. Não se prepara? A gente faz faculdade, faz estágio, mas a gente não se prepara para a maternidade. A gente tem a questão do instinto, faz parte da nossa essência como ser humano procriar, faz parte. Mas nem sempre a gente tem os recursos para que essa maternagem seja de forma mais leve. Os aspectos emocionais, os aspectos educacionais, os aspectos sociais. Então, na minha primeira gravidez, eu tive um aborto, né? Então, foi um momento de muita dor, mas uma dor não expressada, né? Um luto gestacional que eu não consegui vivenciar e isso ficou guardado dentro de mim. Até porque ele nem sempre é validado pela sociedade, né? É um luto que não é reconhecido, né? Exato. As pessoas, parece que quando as pessoas não enxergam o bebê, ele não existe, né? Essa sensação. Mas para nós, mães e pais... E já nem as fases prontas, né? Você é tão nova, você pode ter outros filhos, enfim. Isso. Claro que são frases essas que tentam trazer um consolo para essa mãe, para esse pai. Eu compreendo a pessoa que diz isso. Mas para nós, reconhecer que ali, naquela primeira experiência, eu também me torno mãe, e terás força para seguir na vida, maternando com os próximos filhos, né? Então, isso foi uma primeira experiência que me mostrou a importância, de fato, de compreender que todos fazem parte. Esse bebê que veio, ficou algumas semanas, também faz parte da nossa família. Ele é o nosso primeiro filho. Sim. Porque a partir do momento que deu positivo, lá eu já me considerei mãe. É. Já tenho essa criança, já tenho uma expectativa, um plano, um sonho. Trazer essa criança e dar um lugar, a gente colocou o nome dele de Antônio, para a nossa família. Faz com que a gente se sinta completo, apesar da falta, mas nós somos completos. Então, conhecer essa informação foi um primeiro exercício. Quando engravidei do Miguel, que hoje tem 10 anos, eu passei a gravidez trabalhando, né? Eu estava sabendo e fiz o pré-natal, mas, de fato, eu não me preparei para ter o bebê nos braços. Olha só. Eu digo que eu, assim, eu fui dormir gestante e acordei com o bebê no colo, porque ele nasceu de madrugada. Olha. E quando eu me vi com aquele bebê, eu falei, gente, agora, o que eu faço? Como que é amamentar? Eu tinha uma ideia, assim, até um tanto infantil sobre a maternidade. Romântica, talvez, né? Romântica. Que a gente estava falando romantismo, né? Exato. Seria tudo muito simples. E no meu caso, não foi. Eu precisei de ajuda para amamentá-lo. Eu precisei olhar para essa minha dor. Olhar para essa questão de me sentir incapaz. Porque não conseguia amamentar, nossa, eu sou uma mãe ruim, eu sou uma mãe péssima. Então, eu tive que olhar para tudo isso. E nesse caminho, eu fui buscando conhecimento. Fui buscando livros, fui buscando palestras, profissionais que pudessem me auxiliar. Então, eu digo, assim, que eu caminhei já, assim, meio atrasada, sabe? Não vou dizer atrasada. Mas eu fui em busca do conhecimento quando eu precisei. E o que eu vejo e o que eu sinto é que, na gravidez da Olívia, eu já tinha passado por essa experiência. Então, eu já sabia os caminhos. Onde eu posso buscar essa informação? Olha, isso pode acontecer ou não pode? Eu meio que criei atalhos. Então, já foi um pouco mais leve. Então, se você é mãe de primeira viagem ou está se preparando para ser mãe, buscar informações sobre a maternidade é um caminho para que você... Significa que você vai ter um manual. Não existe um como, como você disse, né, Claudinha? Cada mãe é uma mãe, cada filho é um filho. Mas já existem muitas informações sobre como é a maternidade, como é a amamentação. Inclusive, a gente tem profissionais da área de psicologia que fazem o pré-natal psicológico também. Exatamente. É um trabalho, assim, muito relevante. Um trabalho maravilhoso. Agora, tudo isso que você está dizendo é muito importante, de fato, para a gente poder falar que não há como não dizer, porque, assim, as mães é um discurso de todas as mulheres que se tornam mães, né? Antes eu era prioridade, agora a prioridade é o meu filho, né? E das coisas mais simples até as grandes coisas, a prioridade é o filho. Mas é importante essa mulher também se perceber, é importante essa mulher também se priorizar. Não estou falando para deixar o filho de lado, mas eu estou falando também da validação até dos aspectos, sobretudo emocionais dela, né? Das suas vontades, dos seus desejos. Porque até então, durante toda a gestação, o foco das pessoas, agora não, enquanto estamos em pandemia, que não pode tocar, né? Mas a gente vai direto na barriga da mãe, né? E acolhe aquela mãe e faz carinho naquela barriga. Quando o bebê chega, as pessoas vão direto no bebê e esquecem da mãe, né? Então tem um pouco tanto dessa questão. Então, fala para a gente dessa importância que é também da mulher se priorizar. Embora nós sabemos de fato que uma mãe dá vida, né? Pelo seu filho. Uma mãe verdadeira. Agora, a importância que é também de ela poder se perceber, de ela também poder se olhar em relação à questão das adaptações dessa nova rotina, como você muito bem colocou e deixou muito claro que é importante ela buscar essas alternativas, buscar conhecimento, em busca sim da rede de apoio, né? Porque nem todo dia ela vai acordar linda, maravilhosa, cheirosa. Ela vai ter dia que ela vai acordar chorando, chateada, cansada, né? Enfim. Mas em relação a essa questão do seu autocuidado, né? Da sua percepção de que mãe ela é, da mulher que ela é, enfim. E sobretudo uma profissional, né? Que está naquele período de tempo, né? Da licença maternidade, mas ela não deixou de ser aquela profissional também. Isso é muito importante, de fato, compreender, né? A mulher ela vem primeiro, a mãe vem depois. Por um tempo, esse papel de mãe, ele começa a ocupar maior espaço na nossa vida. Até por uma necessidade de cuidado do nosso bebê. Mas a mulher, ela fica ali, ela nunca deixa de estar. A questão pra nós é compreendermos que, em algum momento, a importância que nós damos a esse papel da mãe, ele vai diminuindo. E aí eu preciso ocupar essa, destinar essa energia pra outros papéis. Sim. E aí a mulher, a profissão, eles vêm com mais força. O que é importante é que essa mãe se permita perceber que ela estando bem, ela estando feliz, o seu filho também vai estar. Porque os nossos bebês, eles sentem exatamente tudo o que nós mães sentimos. Até os dois anos, três anos de idade, principalmente os dois, o bebê, ele é fusionado com a mãe. Você disse, né? Olha, quando a gente tá gestante, todo mundo, a atenção é pra gestante. Na verdade, ali só existe um ser, existe a mãe e o bebê, tudo junto. A gente não vê separado. Então, a partir do parto que começa esse trabalho de separação. Nasce a mãe, nasce o filho, e cada um vai caminhando pra sua nova identidade. Por que eu digo uma nova identidade? Porque toda mãe que passa por um processo de parto, ela não é mais a mesma pessoa. Existe ali toda uma experiência, mas ela é como se a gente se reconstruísse. Eu não sei se você teve essa sensação quando teve filhos, mas eu passei por isso. Parece que eu sou a Liz, mas eu não sou a mesma. Eu sou a Liz com algo a mais, com experiências a mais, com uma maturidade a mais, com uma capacidade de ver que sim, eu dou conta de levar a vida adiante. Do meu jeito, mas eu dou conta. A vida que eu recebi lá dos meus avós, do meu pai, né? Eu tô levando essa família adiante. E em algum momento, eu vou precisar do que você disse, da rede de apoio. Pra que essa mulher possa ressurgir, eu preciso da rede de apoio. Eu preciso dessas pessoas pra que eu tenha um tempo pra olhar pra mim. Seja indo no salão fazer a unha, fazer o cabelo, tomar um banho demorado. Porque a gente também tem um mito que nós mães precisamos dar conta de tudo. Ah, só eu sei cuidar do bebê. Só eu sei trocar a fralda, só eu. E isso faz com que a gente se sobrecarregue. Compreender que sim, somos necessárias, mas que outras pessoas podem ajudar a gente, faz com que a gente siga mais leve. Eu lembro na época das minhas avós, bisavós, as mulheres tinham uma rede de apoio. Tinha as comadres, né? Tinha. Os filhos cresciam junto, elas se ajudavam. Hoje, por uma questão social, a gente deu uma diminuída. Mas a gente tem uma rede de apoio. Seja a escola, seja a babá, seja o companheiro, a mãe, a avó, a cunhada. Quem pode ajudar você nesse momento? Eu lembro a primeira vez que eu fiz a unha depois que tive o Miguel. Gente, foi uma coisa, uma sensação assim. Uau! Eu posso cuidar de mim? Eu posso olhar pra mim um pouco? E ele ficou ali do lado, né? Então, é essa mulher encontrar e se permitir, eu acho, Cláudia, se permitir aceitar a ajuda sem colocar a sensação de que se eu tô pedindo ajuda, eu sou fraca. Porque às vezes a gente tem essa crença, né? De que se eu peço ajuda, eu não tô dando conta do recado. Mas que recado que é isso? Quem tá dizendo qual que é o recado que eu tenho que dar conta? E saber que, na verdade, não é ser fraca, é ser frágil. E tudo bem ser frágil, né? Você falou em relação a essa questão da experiência, né? Do mãe, de ser mãe, de que tudo muda. A minha experiência enquanto maternidade é diferente. Eu não tenho filhos aqui, neste mundo, mas eu tive a experiência de ser mãe e sou mãe de anjo há 18 anos. Então, eu tive um aborto espontâneo com 12 semanas. E, realmente, de fato, embora eu não tenha vivido aquela transformação toda no corpo, da barriga e depois do parto e depois do amamentar, enfim. E da criação do filho, hoje meu filho teria 18 anos. Mas, assim, mãe de anjo, então, é uma outra experiência, de fato, e que também transforma. Então, por isso, eu trago muito essa questão dos lutos que não são reconhecidos, né? Como, por exemplo, das mulheres que perdem bebê e que elas se transformam em mães de anjo e não deixam de ser mãe, não por conta dessa experiência física. Mas, quando a gente tá dentro, principalmente de uma emissora como a TV Imaculada, não há como a gente também falar da espiritualidade e dizer que nós também somos mães espirituais. Eu sou mãe desse bebê que está há 18 anos me esperando no céu. Eu espero que eu vá para o céu, né? E lá vou ser recebida pelo meu filho. Mas, também, a gente tem aquela questão do cuidar e de ser mãe, indireta ou diretamente, às vezes, da minha mãe, às vezes, ser mãe do meu irmão, às vezes, ser mãe das relações que eu tenho nesse sentido mesmo, do afeto e do cuidado, né, Liz? Mas, agora, a gente não vai dar continuidade nessa conversa quando a gente voltar do intervalo, porque agora a gente precisa fazer uma pausa. Tá bom, querida? Ok. Fique aí. Ok. E você que está nos acompanhando, eu quero, realmente, que você possa curtir as nossas redes sociais, né? A gente tá no Facebook, arroba TV Imaculada, e a gente tá... Tô procurando aqui, eu não tô achando, mas a gente tá lá e depois vou ler isso pra vocês. Pra que vocês possam acompanhar, também, toda a programação e tudo o que tá acontecendo na nossa querida TV Imaculada. Porém, agora, nós vamos pra um breve intervalo e voltamos já já com o nosso Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o nosso programa Viver com Fé e Saúde. Conforme prometido, bora lá pras redes sociais, minha gente. Facebook, TV Imaculada Oficial e no Instagram, arroba TV Imaculada. Eu conto com cada curtida de cada um de vocês. Vocês podem conversar com a gente lá também pelo direct, pelas mensagens inbox lá. Mandar sugestões de temas do nosso programa aqui também, minha gente. Essa semana, nós estamos falando sobre maternidade e carreira profissional. A nossa convidada é a terapeuta familiar Liz Damasceno. No primeiro bloco, nós falamos muito dessa questão das transformações. Nós falamos em relação da importância também da rede de apoio, né Liz? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. É uma série de emoções, né? Como nós falamos no início. E como é que essa mulher, ela pode lidar, sobretudo, com essas cobranças internas? Nós falamos já da mulher que nasce, do bebê que nasce, do homem que nasce também. O pai, né? Quer dizer, a mãe e o pai que nascem junto com essa criança. E como é que ela pode fazer, sobretudo, para lidar com essas cobranças internamente? Para não haver aquela questão mesmo do peso, do autocuidado, como você falou. Eu me senti muito bem quando eu fiz o meu pé pela primeira vez e o meu filho estava aqui do meu lado. Então, a mulher pode ficar naquela questão, né? Não, mas o meu cuidado é somente com o meu filho. E aí acaba se esquecendo, né? Um pouco de si. Essas cobranças internas, como é que ela pode trabalhar isso de uma forma saudável e no tempo exato da necessidade realmente de ela poder perceber que determinadas situações fogem de fato do controle dela? Porque nem tudo, né? A gente pode controlar certinho, né? Adequadamente, né Liz? Você trouxe uma coisa muito interessante, né? Assentir a realidade como é. Abrir mão do controle. Reconhecer a nossa vulnerabilidade. Eu acho que esse é o grande ponto. Reconhecer que eu estou fazendo o meu melhor, mesmo que para o outro não seja o melhor. Mas para mim é o melhor. E uma coisa que pode ajudar muito a nós mulheres que nos tornamos mães é nos conectar com toda a energia feminina do nosso sistema. Nos conectar principalmente com a nossa mãe. Porque foi ela que nos deu a vida. E foi com a minha mãe quem eu aprendi o que é ser mãe. Lá na minha infância, eu tive experiências com a minha mãe que foram me mostrando. Ah, ser mãe é assim, ser mãe é assado. Ah, ser mãe é sair cedo e voltar tarde. Como eu me sentia se eu sou filha de uma mãe que trabalhava muito? É. Como eu me sinto se eu sou filha de uma mãe que estava em casa? Como eu me sinto se eu sou filha de uma mãe que foi embora cedo e eu fiquei aqui? Tudo isso vai trazendo informações para que essa mulher observe quais são os sentimentos e as emoções que estão dentro dela. Se eu tive uma infância com uma memória de abandono, é muito provável que eu queira curar essa memória fazendo diferente. A grande questão é como eu faço diferente. Eu faço diferente condenando a minha mãe, dizendo assim, Olha mãe, você me deixou sozinha, me deixou com babá, me deixou na escola. Agora eu também vou abrir mão de tudo e eu vou me dedicar 100% ao meu filho porque eu vou ser uma mãe melhor que você. Percebe? Nessa postura, eu estou colocando a minha mãe lá embaixo e estou me colocando muito maior. Mas gente, eu vim depois. Essa mãe veio primeiro. Ela tinha questões, ela tinha os conflitos internos dela. Ela era em outros tempos, né? Eu digo que eu tenho 38 anos hoje e eu sou filha das mulheres que saíram para o mercado de trabalho para a primeira vez. A minha avó, a minha avó ficou em casa. A minha avó era de uma família de agricultores, viviam no sítio. A minha mãe foi uma das filhas que saiu para fazer faculdade. Então, na geração dela, existia esse movimento de sim, é necessário que a mulher mostre que ela pode ter outras capacidades, ela pode servir a vida de outras pessoas, além do ambiente familiar. E aí a mulher também vai para o mercado de trabalho. Então, eu vivi essa experiência de uma mãe que trabalhava, mas uma mãe extremamente amorosa. E eu tenho memória da minha mãe com essa sensação, nossa, será que eu vou trabalhar? Será que eu fico com os filhos? E sabe aonde eu me curei dessa cobrança, Claudinha? O dia que eu estive no trabalho da minha mãe, já adulta. E eu cheguei lá e as pessoas me falaram assim, nossa, você é filha de fulana? Meu Deus, a sua mãe faz muita falta aqui. Sua mãe era uma excelente profissional, ela ajudou a vida de muitas pessoas. E ali eu vi a grandeza da minha mãe e compreendi que, enquanto ela estava no trabalho, ela também estava servindo a vida de outras pessoas. E também servindo a nossa vida como filhos. E sendo feliz, hein? Sendo feliz. E sendo feliz e sendo realizada. Então, essas cobranças internas que nós mulheres temos, são cobranças de memórias. Mas, lá da nossa infância, que muitas vezes a gente não conseguiu olhar ainda. De alguma dor que ali ainda está, é como se fosse um espinho que fica cutucando. Sim, sim. Uma ferpinha no dedo. E passa por isso. Então, compreender que as mulheres, elas têm sim essa pulsão de vida, essa força de vida. Seja dentro da sua casa, seja trabalhando. Todos os movimentos servem à vida das pessoas. A questão é, como eu vou equilibrar isso que fique bom pra mim? Talvez, pra uma mãe, o equilíbrio seja ela trabalhar meio período. O outro período, ela está com o filho. Talvez, pra uma mãe, não seja possível. Ela precisa estar oito horas ali. Mas, ela vai pro trabalho sabendo que também está a serviço dessa criança e reconhecendo e agradecendo as outras pessoas que podem ajudar ela nesse processo de criação. Sem dúvida. Tem uma frase de uma amiga minha que diz que a gente precisa de uma aldeia pra criar uns filhos. A gente não precisa criar uns filhos só. A gente pode contar com a ajuda de outras pessoas. Eu acho que isso diminui a nossa culpa. faz com que a gente se sinta mais parte de um contexto global. Então, a dica seria essa. E nesse contexto de aldeia, vamos dizer assim, é que a gente pode dar uma dica pra aquelas mulheres que, por exemplo, que eu quero dizer o seguinte. Existem famílias que têm condições financeiras de quando tem essa volta ao mercado de trabalho, de inserir essa criança, inserir o seu filho, o seu bebê, ou em uma creche, em um berçário, enfim. Nós sabemos da realidade, né? E que nem todas as famílias e algumas mães são sozinhas e nem todas as mães têm condições de inserir o seu filho em um berçário, em uma creche, enfim. Seria no sentido dessa aldeia, ela buscar essa rede, ela buscar esse apoio pra ela poder deixar o seu filho? Como que ela pode fazer como alternativa pra ela poder também se adaptar a essa nova rotina? Porque já é difícil pra uma mãe voltar pro mercado de trabalho porque tem aquela questão dupla, né? Ao mesmo tempo que ela tá feliz em voltar à sua produtividade, ela também tem aquele pedacinho seu que tá deixando, né? E fica aquele pensamento, será que vai cuidar? Não vai cuidar como eu? Vai chorar? Enfim, tem hora da mamada e tal. Mas a minha pergunta é no sentido daquelas mulheres que não têm condições financeiras do berçário, que não têm condições financeiras da escolinha. O que que você sugere de adaptação pra essas mães? Então, é um momento de, como você disse, de se conversar. Quem dentro da minha família tem a possibilidade? Tem alguém que pode me ajudar? Não, não tenho. Tem alguma amiga próxima, alguém que pode me ajudar? A gente vai trabalhando quais são as alternativas. Hoje, já existem grupos de mães que se reúnem pra ajudar a criar uns filhos umas, duas outras. Tem mãe que trabalha meio período, tem mãe que trabalha de noite, tem mãe que trabalha de manhã, tem mãe que trabalha à tarde. Então, a gente já vem observando o círculo de mulheres que vão se apoiando nesse processo de ajudar as crianças. A gente sabe que o contexto de políticas econômicas e sociais, eles ainda precisam de grande melhoria pra que essa mãe volte ao mercado de trabalho de forma mais segura, né? Mas a grande questão é, se eu não tenho ninguém, existe a possibilidade de eu começar a exercer um novo trabalho que eu consiga conciliar a maternidade, né? Eu posso fazer um trabalho remoto, existe uma creche no local que eu trabalho, eu posso levar o filho, já existem algumas possibilidades dentro desse contexto, né? Então, é uma decisão muito particular que vai depender da realidade de cada mulher, mas que passa por aquela decisão de saber que se eu preciso de ajuda e eu posso contar com essa ajuda, não significa que eu não estou dando conta. mas que existem caminhos, ninguém cria um filho sozinho, por mais que eu seja uma mãe só, né? Não tenho um companheiro comigo agora, o pai não esteja casado, mas eu posso contar com o apoio de outras pessoas, da escola, enfim, ter esse olhar amoroso consigo mesmo, consigo mesmo, amoroso com o filho e amoroso com aquela pessoa que está disponível para te dar ajuda. Talvez não seja a ajuda que eu imagino, mas qual é a ajuda possível? Porque tem isso também, né, Claudinha? Às vezes a pessoa quer me dar uma ajuda rosa, por exemplo, eu tenho essa ajuda aqui, a cor é rosa. Ah, não, eu quero só se for a ajuda azul. Será que dá para misturar as duas tipos de ajuda e criar algo novo? Eu acho que é isso o desafio das mães, né? Sempre está aberta o novo e a possibilidade de criação de novos recursos, de novas formas de estar a serviço dessa vida familiar e dessa vida profissional. Que a rede de apoio, que a aldeia, como ela fala, né, é muito importante, fica muito mais claro para aquela mulher que decidiu conciliar a vida familiar, o ser mãe com a sua carreira profissional. Mas e aquelas mães que foram pegas, que se tornaram mães, pegas de surpresa, né, que não havia planejado e realmente aconteceu essa gestação. Isso é preciso ficar muito claro dessa busca de ajuda externa, não, Liz? É, eu acho que a ajuda, ela é independente da forma como eu me torno mãe, né? É sempre a gente também observar que eu vou ser a melhor mãe possível. E para aquela criança, eu sou a mãe certa. Certa não no sentido de bom ou mal, mas eu sou a mãe. A gente não pode trocar pai e mãe, né? A gente tem a origem, a nossa essência biológica vem daquele pai e daquela mãe. Existem mães que o melhor que ela pôde fazer para o filho foi gerar, foi dar a vida para essa criança. E por uma série de questões internas, econômicas e sociais, essa mãe talvez não tenha condição de fazer essa criança florescer. E aí a gente conta com a ajuda dos outros que têm essa vontade de ajudar a criança a florescer. Por exemplo, os pais que adotam uma criança. Esses pais, muitas vezes, por uma série de questões, não puderam gerar um filho biológico, mas eles têm uma infinidade de recursos que podem contribuir para que essa criança floresça. Eu gosto de fazer uma analogia. A mãe biológica, os pais biológicos, eles plantam essa semente. Eles geram essa vida. E os pais adotivos, eles fazem com que essa criança floresça, cresça, se torne uma árvore frondosa. Então, existem situações que isso acontece. Quem vai ser melhor? A mãe biológica ou a mãe adotiva? Não cabe aqui essa decisão. Ambas são importantes na vida daquela criança. Uma não existe sem a outra. A criança não existiria sem a mãe biológica e não floresceria sem a mãe adotiva. Então, mais uma vez, nessas situações, existe de novo o quê? Uma cumplicidade, uma parceria. E se os pais que adotam uma criança olham dessa forma, essa criança floresce, porque ela não precisa ficar dividida entre a família biológica e a família que a adota. Então, a gente tem muitos conceitos de família hoje, muitas formas de maternar. não existe certo nem errado. Uma mãe que também trabalha, ela também é uma mãe. Ela também está servindo essa família. Ela também está a serviço do filho, porque, meu filho, a mamãe trabalha porque eu preciso sustentar você. Eu preciso do dinheiro que eu recebo do meu trabalho para pagar a sua escola, para comprar a sua roupa, para pagar a sua comida. Então, eu também estou ali a seu serviço. Pode ser que essa mãe, por um tempo, decida não priorizar a carreira profissional? Pode. Isso significa que ela vai estar com 90 anos e ela não vai ter mais uma profissão? Não. Eu acho que isso também, Claudinha, tem que ficar claro. Quando a gente está nesse processo, nesse turbilhão de emoções, a sensação é que a gente toma essa decisão para toda a vida, não é? Nossa, eu vou me dedicar 20 horas para o trabalho e 20 horas para a frente. Parece que a gente vai ficar a vida inteira fazendo isso e fica com essa sensação de ficar perdendo tempo. Não é isso. Por um tempo, por dois anos, por três anos, a gente não dirige um carro, a gente não freia e acelera? É, verdade. A gente não para na rua. É a mesma coisa. Então, é retirar essa sensação de que é para toda a vida essa decisão. Não, ela é por um período. Então, isso também traz uma leveza para nós. Liz, queria estar com você aqui por um tempo muito maior, porque tem uma série de questões que a gente poderia abordar e falar também, sobretudo da questão do medo, né? Que o medo faz parte também desse processo todo. mas nós temos o nosso tempo e nós estamos encerrando, mas para nós fecharmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres, mães, sobretudo que estão nos assistindo. Nós estamos encerrando o mês de maio, né? Que fala que é o mês das mães, enfim. Mas o dia das mães é todos os dias, né? Nós tivemos a graça de sermos filhos da mãe de Jesus, inclusive. Nós temos Maria, a nossa mãe, né? todos os dias é dia das mães. Deixe uma mensagem, meu amor, para cada mãezinha que está nos assistindo. Eu quero agradecer primeiro vocês por nos assistirem e permitirem que nós, que eu, possa estar a serviço da vida, né? Agradecer as mães de vocês, as avós de vocês, né? Os pais, os avós, bisavós, porque a vida de vocês veio através deles, né? É uma honra ser mãe e gerar uma vida. Então, você é a mãe certa para o seu filho. Você é a melhor mãe que ele pode ter. E você também é um ser humano que merece receber todo o amor que você dá para o seu filho para você mesma. Então, se você um dia estiver triste, estiver magoada, lembre o tanto que você ama o seu filho e também transmita esse amor para você. Diga sim para você do jeito que você é. Isso também faz com que a gente ganhe força para que a gente siga na vida sendo mãe, mulher, filha, profissional e desfrutando dos desafios, das tristezas, das alegrias. esse é o caminho. É sempre olhar com amor para tudo que chega até nós. Liz, que pessoa linda você é. Quero que você volte outras vezes aqui em nosso programa. E é completamente impossível não observar o quanto você ama o seu fazer, o quanto você ama ser mãe, porque eu percebo emoção em você quando você fala desse tema, que é o seu objeto de trabalho, faz parte da sua vida. mas isso te emociona. Eu percebo que você fica assim tão emocionada falando sobre essa beleza que é ser mãe. Então, muito obrigada pelo seu sim aqui à nossa TV Imaculada, muito obrigada pelo seu sim aqui ao Viver com Fé e Saúde, querida, desejo que Nossa Senhora te abençoe, eu sei que você é muito devota, que Deus vá à frente da sua caminhada também, abrindo todos os caminhos que você possa realizar com muito mais brilhantismo, ajudando cada vez mais essas famílias que chegam até ti, meu amor. Eu que agradeço, Claudinha, foi um prazer conhecê-la, uma mulher fantástica. Querida, um beijo pra você, te cuida, fica com Deus, viu, coraçãozinho. E quando tudo isso passar, com a graça de Deus, isso tudo vai passar, a gente vai poder se reencontrar, pagar todos os abraços que a gente está devendo, porque a gente está devendo bastante abraço, e aí eu quero receber você aqui, pessoalmente, você aqui, nos nossos estúdios, tá bom, meu amor? Te cuida, tá? Vai ser uma alegria. Um beijo pra você, fica com Deus. Tchau, tchau. Vamos pro intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, meu coração está aqui aceleradíssimo, porque eu estou encantada com a Liz Damasceno. Querida, muito obrigada pelo seu sim aqui à TV Imaculada, muito obrigada pelo seu sim aqui ao Viver com Fé e Saúde. Gente, que pessoa linda, vocês viram? apaixonada pelo trabalho que ela desenvolve, apaixonada pela família, apaixonada pela maternidade, falou, inclusive, dos dois bebês anjos que ela tem, mamãe de anjo, assim como eu. Então, Liz, muito obrigada, meu amor, pelo seu sim aqui. Você contribuiu bastante aqui conosco. Quero, sim, que você volte outras vezes aqui pra trazer temas tão importantes e tão belos, tão lindos quanto é este teu trabalho, essa caminhada que você faz aí. Muito obrigada mesmo, viu, querida? Muito obrigada mesmo, um grande beijo no seu coração. E olha, gente, realmente é muito importante que a gente possa falar sobre esse cuidado, sobre essa questão da afetividade. A gente tá passando por um momento de pandemia, né? A gente não sabe ainda quanto tempo a gente vai seguir nessa caminhada. As coisas, de fato, não estão fáceis, mas quando você observa essa questão de família, as questões do aspecto do amor, do aspecto do cuidado, a gente pode, sim, mudar muita coisa em nossa vida. A gente pode, sim, muito bem, mudar o nosso olhar acerca, né, não só das coisas aqui, mas acerca das coisas do alto. Que a gente seja atento realmente ao próximo, que a gente seja atento realmente a cada um de nós. Né? Então, muito obrigada, Alice, pelo seu sim aqui à nossa TV. E olha, gente, você gostou da entrevista, você chegou pela metade, você pode acompanhar no canal do YouTube. Além das reprises que acontecem durante a semana, nós também ficamos depois lá no canal do YouTube, que é Rede Imaculada de Comunicação. Eu peço que vocês se inscrevam em nosso canal, que vocês curtam, que você clique lá no sininho. Você gostou da entrevista? Você gostou do programa? Comente, deixe sugestões. Você pode ter certeza que eu vou responder o seu comentário lá em nosso vídeo. Então, vamos nos acompanhando. Vocês podem sugerir para outras pessoas. Se você clica lá no sininho, você vai receber todas as notificações. Não só do Viver Confé e Saúde, como também de todos os outros programas da nossa querida TV Imaculada. Olha, gente, é muito bom ter todos vocês que nos acompanham. É muito bom estar aqui com vocês e a gente poder fazer cada vez o melhor para cada um. Né? Então, sugestão de pauta você tem? Pode mandar para a gente também. Eu desejo que todos vocês tenham uma semana abençoada, iluminada, cheia da graça de Deus e da proteção que vocês possam seguir se cuidando cada vez mais. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e salve Maria Imaculada! Música Música Legenda Adriana Zanotto